É já a segunda vez que a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo dirige um pedido ao Governo para que este encontre uma solução para o problema de pagamento das escute, alegando que as portagens têm vindo a prejudicar o negócio do turismo na região norte e centro do país. Dos turistas que nos querem visitar e que não têm conseguido pagar nas nossas escutes, nem nós sabemos informar, nem eles sabem também onde é que se tem que comprar. O problema, que já se arrasta há algum tempo, começa a abranger cada vez mais associados. Por exemplo, os empresários do Minho já demonstraram a sua preocupação depois das quebras registadas no setor da Restauração e Hotelaria. Se a isto se junta a aproximação da época alta e o estado da economia em Portugal, o coquetel pode sair bastante explosivo. Os turistas galegos que, geralmente aos finais de semana na área da Restauração e na área da Hotelaria os procuram, baixaram as suas reservas porque estão com medo de pagar multas, não sabem como é que é onde pagar ou viajar nas nossas escutes e tudo isso é um motivo de grande preocupação para nós. A Câmara, por exemplo, de Biana do Castelo, que é uma das câmaras mais prejudicadas com estas escutes, que já está na ordem dos 30% a 40% de cancelamentos de reservas, nomeadamente dos turistas galegos, que nesta altura do ano procuram muito aquela região do Alto Minho. Se a quebra no setor do turismo já era uma preocupação para a Porto, uma vez que a região norte de Portugal deixa cada vez mais de fazer parte dos destinos turísticos, nomeadamente dos vizinhos galegos, agora há uma preocupação acrescida com o facto do sul do país poder vir a ficar isento do pagamento das portagens nas antigas vias sem custos para o utilizador. Também nos preocupa estas últimas notícias que vai haver uma separação, os do sul não pagam, os do norte pagam, portanto isso ainda é mais grave e acho que sinceramente não se venha a confirmar estas notícias, porque aí sim há que estar a ver aqui os critérios que nós não conseguimos perceber e não queremos de maneira nenhuma aceitar esta situação. Portanto, se é para todos, é para todos. E se for para todos, que saibam informar como é que se deve fazer estes meios de pagamento. A introdução de portagens nas Aiscut tem gerado muita polémica. São muitos os turistas que se queixam da falta de informação e confusão com o sistema de pagamento, o que os leva a ser multados. Ninguém se nega a pagar estes pórticos, querem é fazê-lo de uma forma justa e coerente. Eu ouvi dizer que é este cartão pré-pago, que parece que é no mínimo de 20 euros. Mas e se a pessoa não utilizar os 20 euros? É reembolsado, não é? Nunca ninguém nos informou, nunca ninguém de uma forma clara e transparente veio ao mercado dizer como é que é o funcionamento deste cartão. Portanto, acho que há uma confusão muito grande e cabe às pessoas responsáveis e que introduziram as escutas agora também nos informarem de como é que se resolve este problema. Rodrigo Pinto Barros apresenta várias soluções para fazer frente e parar de vez este problema que tantos prejuízos anda a semear. Começar por facilitar os meios para comprar os dispositivos e colocá-los em locais de fácil acesso seria a primeira decisão a tomar. Há também as cobranças eletrónicas que eu acho que são de fácil adaptação às nossas escutas. Pode não ser o ideal, mas eu acho que há possibilidades junto a essas portagens de um alargamento, de uma faixa e para a introdução de meios manuais de pagamento. Eu acho que é uma solução bastante viável. Deixem-nos pagar, facilitem ao pagamento deles. Acho que esta é a nossa guerra e que vamos levá-la e alimentá-la até estarmos satisfeitos com a solução apresentada. A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo está em contacto permanente com as outras regiões espanholas para ver se, em conjunto, consegue encontrar uma solução e parar as baixas que já se registram no setor turístico. Rodrigo Pinto Barros garante que não vão desistir desta luta que já dura há dois anos, pois o Governo tem que apresentar uma resposta para que as pessoas estejam devidamente informadas e esclarecidas.